Olá, minha turma! Nós aqui, Travês, trazendo alegria e felicidade pra vocês pra fazer um passo a passo na costura criativa. Não se deixe abater, levanta esse ânimo e vem aqui participar comigo no ateliê Cláudia Velasco, fazer coisas lindas e maravilhosas. Aprender brincando e, principalmente, rindo. Não fique nessa depressão. Por isso, vou mandar uns beijinhos aqui pra essas pessoas saindo da depressão, caso estejam. Se não estiverem, já estão do meu lado. Olha só! A Regina Neto de Campos, Rio de Janeiro. A Vera Costa de Mar Grande, Ilha de Itaparica, na Bahia. Um beijo, 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 beijo. Nazaré Costa, aqui de Nikit. Oi, Nazaré! A Sueli de Londrina, Paraná. O Gabriel, um príncipe dentre as princesas de Taguatinga, Distrito Federal. Gabriel, beijo lindo do seu coração, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom? A Bessa é doido pra saber o que vai ser hoje. Pois é, você vai aprender algumas técnicas, né? Tô fazendo o caminho de bêbado, tá? Além do quilte reto. Então, quilte, caminho de bêbado, quilte reto. Borda, manta, que mais? Papel termocolante, adesivação. Gente, é um monte de técnicas juntas no trabalho só. Quer ver como é que vai ser? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A TV Igual de Velázio se apresentando pra mais um passo a passo. Beleza! Esse vai ser o fundo do nosso tapete. Ele tem 36 agora, né? Por 50. Tá? Que é o tecido vermelho de baixo. Essas bordas aqui tem 7 centímetros. Então, vou colocar essas bordas para depois começar a imaginar o que eu vou colocar aqui em cima. Então, vocês já sabem, né? Ó, direito com direito. Enfileirado aqui, ó, direitinho. Vamos passar um pezinho de máquina aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Direito com direito. E vamos passar um pezinho de máquina aqui. Depois, nós vamos colocar a parte de cima aqui. Bem, turma, feito isso, nós vamos ter que tirar o pedaço que sobrou, ó. Porque a gente sempre faz com o pedaço sobrando. Então, vamos alinhar aqui, ó, de acordo com esse tecido aqui. Nós vamos cortar esse pedaço aqui de cima. Fazer isso nos quatro cantos, tá? Ó. Feito isso, vamos colocar o outro barrado. Pronto. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Tá bom? E quem quiser meus moldes, é só pegar o telefone aqui embaixo e passar um zap para mim, tá bom? Tem moldes online e tem moldes físicos que vocês recebem pelo correio. Ó. Agora nós vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. A mesma coisa que fizemos do lado de cá. Vamos fazer do lado de cá. Gente, olha só. Eu sempre mando vocês abrirem a costura e passar, tá? Por quê? Para não ficar uma costura grossa. Mas aqui não vai fazer muita diferença. Mas não deixe de passar. Porque precisa ficar certinho aqui para você poder cortar. Tá bom? Ó. Então, aqui, ó. Direito com direito. E vamos colocar as duas faixas aqui. E nossa moldura vai estar pronta. Ó. Direito com direito. Sempre sobrando um pedaço em cima. E um pedaço embaixo. Tá? E a costura aqui, bem na beirada aqui, um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? É a máquina pegar aqui no meio. Daqui do meio. Tá? Até aqui. Isso é um pé de máquina e tem 0,75 centímetro. Tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Então, você vai passar um pé de máquina aqui, ó. Essa parte aqui rente ao tecido. Conforme foi feito essa aqui. Bem, turma. Já fiz. Já cortei as bordas. Tá? Passei o ferro. Agora eu estou com a manta. Essa manta é R1. Ela tem cola de um lado. E do outro lado ela é fofinha. Parece um algodão. Como é que você coloca a manta, gente? Corta sempre a manta um pouco maior que o trabalho que você vai fazer. Tá? Ferro quente do meio para as pontas. Tá? Você tem que deixar o ferro um pouco para poder soltar a cola. Tá? De 10 a 15 segundos. Tá? Aqui, ó. E sempre do meio para a ponta para o trabalho ser bem esticado. Ó. Feito isso. Nós vamos partir para o quilte. Tá? Vou fazer nesse aqui. Do lado de dentro o quilte reto. E do lado de fora eu vou fazer o caminho de bêbado. Mas você pode fazer todo ele que eu te reto. Como eu tenho feito em outros trabalhos. Que é mais fácil. Tá? E fica muito bonito também. Ponta aqui em cima, ponta aqui embaixo. Passa uma linha. Agora nós vamos fazer. Eu vou fazer aqui de 3 em 3. Você pode fazer de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Tanto faz. Desde que também não fique muito largo. Senão fica muito frouxo. Tá bom? Ó. Essa canetinha aqui, gente. É a canetinha que apaga com ferro. Tem essa da Fashion. Tá? Ó. Da Piloto Fashion. E tem uma que se chama Fantasminha. Essa da Fantasminha. Ela é interessante. Porque você pode recarregar. Comprar só a parte interna dela. Essa aqui ainda não tem refil dela. Então não podemos comprar. E essas canetas, gente. Elas têm uma vida útil muito. Muito rápida. Tá? Se vocês deixarem ela aberta um dia, acabou. No outro dia não tem mais caneta. Então tem que ter cuidado. Vou fazer essas linhas nesse sentido. E vou fazer ao contrário também. Gente, aqui é vocês passarem simplesmente uma costura reta. De preferência com um ponto maior. Pra aparecer bem o ponto. Se você botar um ponto muito pequenininho, vai ficar uma coisa feia. Então bota um ponto mais largo. Pronto. Pronto. Fez aqui, ó. Agora diagonal ao contrário. Ó. Pronto. Agora faz três pra lá, três centímetros pra cá. E terminamos. E terminamos. Acabamos aqui, gente? Vou passar o quilte aqui. Vou dizer pra vocês o seguinte. Está com cola essa parte aqui, não é? Por causa da manta. Só que é bom vocês alfinetarem essa parte aqui em volta da borda. Pra ficar uma coisa mais resistente. Porque conforme você vai passando na máquina, né? O tecido vai embolando, então vai soltando. Então coloque aqui em volta. Coloque alfinetes pra garantir que a borda não vai sair do lugar. Bem, o meu aqui eu vou passar a linha vermelha, tá? Porque meu fundo aqui tá pedindo a linha vermelha. Só que eu não vou usar essa sapatilha aqui, ó. Eu vou usar a minha sapatilha aberta. Que é essa aqui, ó. Porque pra eu poder ver onde é que a linha tá me levando. Nada impede de você fazer com a outra sapatilha, tá bom? Começo aqui pela primeira diagonal, ó. Dou um retrocesso aqui. Vou abrir um pouco mais o ponto. Ó. Pronto. Agora vou seguir a minha linha até lá embaixo. Tem que ir ajeitando o tecido, senão ele vai ficando enrugado. Arremata. E vamos fazer a outra diagonal, tá? Pra certificar que ela tá bem preso. Ó. Retrocesso. E vamos agora de novo nessa diagonal aqui. Ó. Sem pressa, gente. Ó. Gente, olha só. Quando a linha que você fez tanto uma quanto a outra se coincidirem aqui, ó. Vamos dizer que você começou aqui. Você veio pra cá. Daqui você vai direto pra lá. Quando elas coincidirem. Quando ficar um espaço assim grande, tá? Se você conseguir meter aqui dentro os pontinhos pra vir pro outro lado aqui, você faz. Pra não ter que ficar arrematando costura. São os pulinhos do gato. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Daqui a pouco já mostro pra vocês como é que ficou. Terminei o quilt reto. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou fazer o quilt caminho de bêbado. Pra isso, precisamos dessa peça aqui, ó. Tá? Tem vários tipos. Tem de plástico. Tem outro formato. Mas, afinal das contas, tudo é a mesma coisa. Tá? Você vai encaixar ela aqui. Tirou a outra, né? Ó. Vamos tirar essa aqui, ó. Na realidade, isso aqui é assim. Né? Então, nós vamos tirar essa peça toda aqui, ó. Com a chave que você tem aí da sua máquina. Ó. Precisa parafusar aqui. E vamos tirar a peça toda. E vamos colocar essa aqui, ó. Ó. Pronto. Colocamos aqui. Damos o aperto. Pronto. Tá firme. Já coloquei a linha. Vou colocar a linha verde. Ó. Tá? Gente, o kill de caminho de bêbado, como o nome já diz, é bêbado. Você vai para um lado, vai para o outro. Só que você tem que treinar primeiro e uma manta, né? Com tecido, para você fazer o jogo de cintura e ver qual é o tamanho de ponto. Porque aqui, a máquina não dá o tamanho de ponto. É... Você que diz qual é o tamanho que o ponto vai ficar. Então, vocês têm que treinarem isso. Tem que treinar isso. É... Em um rascunho, vamos dizer assim. Tá? Ó, para iniciar, nós vamos começar aqui no cantinho. Eu vou descer a agulha, vou subir, vou puxar a linha da laçadeira, ó. Aqui, ó. Puxei a linha da laçadeira, juntei as duas, vou abaixar de novo, ó. Abaixo aqui, abaixo a agulha. Agora, eu vou andar um pouco e depois cortar essa linha. Tá? Ó. Pronto. Andei. Vou buscar essa linha aqui atrás, ó. Para ela não se embolar. Pronto. E aqui eu corto, porque eu já arrematei aqui. Agora eu vou fazer o meu caminho de bêbado, ó. É a gente que puxa o tecido, gente. Ó. E não a máquina. Aqui é diferente. Nós aqui puxamos o tecido. E dizemos para onde a máquina tem que ir. Ó. Sempre que parar com a agulha abaixada, para o ponto não soltar, isso é vai, para, vai, para, vai, para. Não tem como você fazer isso direto. Porque vai precisar empurrar aqui. Ó. Ó. Você vai para onde você quiser. Por isso que o nome aqui é o te caminho de bêbado. E é no ponto reto, tá, gente? Então, vou terminar isso aqui. E já mostro para vocês como ficou o meu trabalho, tá bom? Bem, turma. Olha só. Fiz o quilte reto. Olha como é que ficou atrás. Parece um biscoitinho. Fiz o quilte caminho de bêbado, ó. Aqui vocês podem ver bem melhor do que lá na frente, ó. Tá? Aqui, ó. Tirei o excesso daquela manta que tinha aqui, ó. Cortei o excesso. Não acertei tecido nenhum. Só tirei o excesso. Agora, o que eu vou fazer? Gente, eu fiz umas letras aqui, ó. De Feliz Natal. Tá? Fiz essas letras aqui. Feliz Natal. Peguei o papel termocolante. Vocês sabem que ele tem um lado poroso e um lado liso. E escrevi aqui, Feliz Natal, ó. Tá? Só que eu escrevi espelhado. O que que significa espelhado, gente? Ao contrário, ó. O F, em vez de colocar assim, eu coloquei assim. Tá? Todas as letras eu coloquei ao inverso, que significa espelhado. Por quê? Porque eu vou vir com o tecido aqui, vou fazendo esse verde aqui, ó. E vou colocar o papel aqui em cima. Depois eu vou recortar essas letras. Então, quando eu virar, o L tem que estar certo. Ele não pode estar ao contrário. Entendeu? Então, você escreve assim, espelhado. Pra você tirar essa letra daqui do papel, você precisa do ferro. Você vai colocar aqui, ó. Porque você desenhou a letra no lado liso. O lado poroso tem que ficar com o avesso do tecido. Você vai pegar o ferro, ó. E vai passar ele aqui até soltar essa cola que ele tem do outro lado. Ó. Feito isso, nós vamos recortar essas letras e fazer a aplicação aqui no tecido, tá bom? Pronto. Aí, ó. Tá? Vou recortar todas elas e já mostro pra vocês. bem, turma. Fiz as letras conforme mostrei pra vocês que estavam invertidas, né? Cortei. Agora, eu vou fazer um frufru aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Feliz Natal. Tá? Eu tenho essa régua aqui de bolas. Mas bola é um círculo, gente. Tá? É só fazer um círculo. Esse círculo aqui tem de diâmetro. Deixa eu ver aqui. Tem nove de diâmetro. Tá? Eu não sei o tamanho que vocês vão fazer, mas vocês podem fazer com bolas menores. Tudo isso aqui é papel termocolante, gente. Aqui, ó. Desenhei no papel, peguei o tecido e adesivei com o ferro quente. Tem mistério nenhum, gente. Já fiz 300 milhões de vezes aí nos meus vídeos aí, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui mais duas bolas. Aqui no meio vou botar um frufru. Outro frufru aqui. Um desses aqui, ó. Que é uma linha que eu vou passar com ponto. Nada de extraordinário, tá? Aqui eu vi um centro aqui, centralizei aqui mais ou menos isso aqui. Tá? mais ou menos centralizado, ó. Dá uma olhada aí. Tá vendo? Nem tão lá, nem tão cá. Então, o que eu vou fazer? Vou fixar isso aqui, tudo aqui, porque não tem outra forma de fazer isso. E vou fazer as letras aqui. Você pode fazer a mão, no caseado a mão, com uma linha de bordar. Você pode fazer com ponto de zigue-zague bem pequeno, tá? É pra não desfiar. E quem quiser fazer, pode fazer com filme termocolante, que é só botar e não vai sair. Bem, turma, coloquei a minha sapatilha que é aberta, ó, tá? Porque eu preciso ver aqui, eu realmente preciso ver pra onde eu vou, tá? Coloquei uma linha verde, porque eu vou fazer todas as letras, já prendi aqui aonde eu quero, agora eu vou fazer as letras, olha. Então, começo sempre com um ponto reto, só pra arrematar. Agora eu coloco aquele meu ponto de zigue-zague e vou começar a fazer aqui o meu F. A parte aqui de dentro é o meu limite. A agulha bate bem aqui, rente aqui, porque essa aqui é a minha linha. Abaixo a agulha, viro, movimento de novo, ó, pra agulha bater aqui nessa linha aqui, ó, nesse pedaço aqui do tecido aqui, tem que bater aqui. Ó, bateu? Então, agora eu continuo. cheguei no final, viro, com a agulha sempre abaixada, levanto, coloco de novo aqui pra agulha bater aqui bem no final e continuo. Ó, abaixo a agulha, viro o trabalho, e vou continuar, coloco aqui no início, vejo se a agulha vai bater e continuo. Ó, parei aqui, vou parar na parte de cima, porque eu vou ter que continuar dali, viro o trabalho, é um trabalho de paciência, gente. Ó, movimento de novo, a agulha tem que pegar ali, onde foi o último ponto, pra eu poder descer, ó, aqui paro, vou descer aqui direto e fechar aqui, depois eu vou voltar ali pra fazer a partezinha do F. ela parando do lado de lá, vou virar, ó, vou colocar aqui, ó, emparelhado aqui, que tem que pegar bem no finalzinho da costura, ó, pegou, tá certo, vou fazer até aqui, ó, pronto, parei aqui, vou descer pra cá, vir, gente, não tem outro jeito de fazer isso não, aqui como é bem grosso, então não dá pra eu fazer a lateral ali, então o que eu vou fazer? Eu já vou virar ele todo, ó, e fazer ele aqui, ó, pra cá, ó, tirar aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, cheguei aqui, gente, baixo a agulha, vou subir um pouquinho no ponto reto, ó, subir, que eu vou pegar o tecido ali onde eu parei aqui, ó, ó, mudo pro ponto de novo, ó, e agora eu vou descer direto, paro aqui e finalizo o meu F, ó, 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 pronto, abaixo a agulha, vou arrematar essa linha aqui com o ponto reto, pronto, viu? agora eu vou fazer todas essas letras da mesma forma que eu fiz essa, vou, volto, paro, levanto, tá? E vai ficar assim, ó, vem, turma, coloquei essa bola aqui, ó, e fiz essa borda aqui, essa borda é feita com esse fio aqui, gente, é um pouco complicado, você tem que ter uma sapatilha que ela tem um rasgo aqui no meio, tá? Então, isso aqui fica, a sapatilha fica aqui em cima segurando isso aqui, porque na mão aqui vai ser difícil de colocar isso aqui, tá? Eu tenho uma caixa cheia de sapatilhas, aqui, ó, tá vendo? Essas sapatilhas todas que eu tenho, a sapatilha que eu usei foi essa aqui, ela é toda franzida atrás assim, ó, tá vendo? Então, aqui dentro fica o fio preso, então dá pra você costurar, tá? Então, foi com essa sapatilha que eu fiz essa borda aqui, fiz essa parte aqui, ó, e vou fazer aqui agora também, ó, vou botar aqui, vou botar uma bola aqui, vou botar uma aqui, outra bola aqui, vai ser isso e pronto, mais nada. Isso aqui vocês sabem como é que solta, né, gente? Ó, faz um cortezinho atrás sem pegar a parte de baixo e puxa, ó, aí, papel fica e você simplesmente coloca onde você quer colocar, igual que foram feitas as letras, foram feitas assim, papel termocolante, tá? Aqui eu não sei se vou botar esse, não sei se vou botar esse, não sei qual é a cor da bola que eu vou botar aqui, acho que vou botar uma bola, uma bola rajada, malhada, ó, não sei, tô pensando, tá? Bem, turma, os desenhos é tudo aplicação, aqui você pode colocar o que você quiser, eu coloquei o que eu tinha dentro de casa porque eu não ia comprar nada, né? Então, terminei aqui, já coloquei, tá? muito bom, se não tiver, você reclama embaixo, tá? Vou botar o forro, de preferência, corte aqui, ó, essas linhas, mas também se não quiser, não tem problema, o forro não vai deixar as linhas aparecerem, tá? Porque é um forro escuro, então não tem grandes problemas, tá? Então, vamos lá, vou usar a cola temporária, por quê? Porque essa manta é R1, né? Então, R1 não tem cola do outro lado, se tivesse, era só bater o ferro, tá? Eu costumo colar, colocar a cola sempre na manta, ó, viro e do meio para as pontas, olha, para esticar bem, tá? coloquei, do meio para as pontas, Viu? Viu? Agora, vamos acertar aqui, tirar esse excesso, acertar, porque conforme você faz o quilt, você sabe que isso encolhe, então nós temos que acertar agora, aqui na placa, e por fim, vamos colocar o viés, gente, tem várias formas de colocar viés, eu já tenho ensinado algumas, eu tenho vídeo também ensinando, tá? Quem não souber, dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima, ou na tela final, que vai ter o passo a passo de como colocar viés, tá? Aí, tô no refileio, ó, certinho, tá? Agora, eu vou colocar aqui, gente, posso colocar aqui, viés verde, vermelho, preto, amarelo, qual que você quiser, Natal, vou colocar o vermelho, pra destoar aqui, ó, aí, vermelho, verde, vermelho, tá? Esse viés, gente, é muito fácil de colocar, ó, você primeiro faz uma dobra nele todinha, ó, aí você vai escolher um lado pra começar, eu começo sempre pelo lado de baixo, porque eu gosto de fazer o acabamento, na parte de baixo, então, ó, encaixo aqui, vou encaixando, ele já tá dobrado, né? Então, vou encaixando ele aqui, ó, ó, gente, eu chegar aqui, ó, eu não tô vindo pra cá, ó, tô vindo pra cá, não tô, eu tenho que vir pra cá, né? muito fácil, ó, você vai segurar, aqui, bem na ponta aqui, e, virar pra cá, tá? Ó, você tá indo pra lá, segura aqui bem na ponta, e vira pra cá, olha o seu canto mitrado aqui, faz de novo a dobra, você vai fazer isso nos quatro cantos, ó, tá? Vai encaixando, vai colocando, quem não tiver esses grampinhos, gente, pode usar o alfinete, tá? a emenda, a emenda é a seguinte, gente, vou pegar um outro viés aqui, pra mostrar pra vocês, ó, você tá vindo, né, chegou aqui, o que que vai acontecer? Você vai, ó, você veio, ó, você vai passar por ele, você vai virar ele pra dentro do tecido, do seu trabalho, ó, virou, um lugar reto, pra você se manter reta, você vai vir com o alfinete, ó, e vai prender aqui, ó, retinho, aqui, ó, tá vendo? Vai chegar na máquina, vai dobrar aqui, e vai passar uma costura aqui, ó, depois você passou a costura aqui, corta, abre, fecha, ó, e continua, terminando o trabalho, moleza, né, gente, mamão com açúcar, dor de cabeça, tá acabando comigo hoje, então, vou fazer isso, gente, já mostro pra vocês como é que ficou, terminei, acabei, mais um passo, passou pra você, aí, do outro lado da telinha, é isso aí, gente, foi, aos trancos e barrancos, esse passo a passo, porque hoje, a minha dor de cabeça tava assim, ó, acabando comigo, é, mas não deixe de fazer o passo a passo de vocês, por pior que eu esteja, você também, não deixe de se animar, por pior que você esteja, jogue a tristeza de lado, e venha fazer uma costura criativa comigo, você vai se deliciar, você vai amar, então, gente, olha só, quem quiser meus moldes, é só acessar aqui embaixo meu telefone, passa um zap pra mim, que eu mando a relação dos moldes pra vocês, querem fazer coisas lindas, bonitas, olha, um sapinho, uns gatinhos, ó, uma floresta encantada, olha, então, cada coisa mais linda que a outra, quer esses moldes, então acesse aqui embaixo, quer minha calculadora, quer dar preço nisso tudo aqui, quer saber quanto é que custou, então acessa aqui embaixo também, fala comigo que você vai saber, quanto colocar de preço nas suas mercadorias, agora vamos ao que interessa, porque tá bom a beça, quer saber como é que ficou, quer, ó, gostaram meus amores, olha, feliz natal pra vocês também antecipado, tá bom? Aqui você aprendeu várias técnicas, não só de colocar a borda da manta R1, do termocolante, né, esse pontinho aqui que eu faço também, que você pode fazer qualquer outro ponto, colocar viés, olha como é que ficou meus cantinhos mitrados, desse jeitinho, olha a minha emenda, olha a emenda, olha a emenda, nem se anda que tá emenda, gente, aqui, ó, tá? Então você pode aprender várias técnicas aqui, não necessariamente precisa fazer esse tapete, você pode fazer qualquer outro tapete, usando todas as técnicas que tem aqui dentro, então, quer saber como é que é? Então venha, me acompanhe, Cláudia Velasco, tô aqui pra atender, e quero saber de onde você fala, gente, deixa aqui embaixo o lugar que você fala, o estado, a cidade, tá bom? Que eu vou, ó, mandar beijinhos pra vocês, igual que eu fiz lá no início do vídeo, tá bom? E não deixe de me seguir no Instagram, arroba ateliê, Cláudia Velasco, tô te esperando lá, Beijo lindo, no, 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 no coração de todos vocês, eu fui, mas eu volto.